Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim, fundos imobiliários pagando mais do que a Selic. É isso mesmo que você ouviu, a gente trouxe aqui fundos imobiliários, muita gente tem perguntado pra nós. Fundo imobiliário pagando mais do que a taxa Selic, que recentemente teve um aumento, a gente vai falar disso. Agora, antes de mais nada, o que eu vou te pedir, meu amor? O seu like. Dá um likezinho, aperta aí, é de graça, na faixa. Like, a gente fica horas aqui, a gente fica horas estudando, pra que a gente traga conteúdo que agregue você a investir melhor. Então, como forma de gratidão, eu peço o seu like. Agora, comenta comigo, você aí, qual é o fundo imobiliário que você está comprando? Você está comprando fundo imobiliário? Qual é o fundo imobiliário que você está colocando dinheiro? Agora, vamos mostrar pra vocês o que aconteceu aí com a taxa Selic. Coloca na tela essa notícia. Taxa básica de juros sobe a 13,75%. Volta pra mim, Selic, que 3 de agosto aí, subiu a taxa Selic. Agora, Carol, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só na renda fixa? Não, meu amor, porque a gente muda o cenário, a gente muda às vezes a taxa Selic, muda a inflação. Isso pode variar. Então, mantém ali os pés na renda fixa, mantém os pés na renda variável, diversifica e tem fundo imobiliário que está valendo a pena. Carol, você está comprando? Sim, estou enchendo o meu carrinho de fundo imobiliário. Mas, Carol, é a hora? Na minha visão, sim, porque está barato. Aí vai ter gente que vai comprar na alta, vai e faz o movimento inverso de novo. Não, meu amor, você vai fazer o movimento correto. Agora, Carol, por que você está comprando? Porque eu tenho caixa de oportunidade, que é diferente de reserva de emergência, tá certo? Tem a sua reservinha, tem a reserva de emergência na renda fixa e aí sim, aos poucos, você vai dando o passo pra renda variável. Tá bom, gente? Vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, CVBI11. CVBI11, gente, que é um fundo, trouxe aqui, administrado pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários SA. E está devidamente cadastrada, né? Aprovada pela CVM. E agora, o que é esse fundo? Do que se trata? É um fundo do tipo papel. Carol, mas o que é tipo papel? Ele investe em dívidas imobiliárias, as famosas, maior parte aí, famosas CRIs, ok? São dívidas que são emitidas, ou seja, ainda não está construído ali, não é um fundo de tijolo, ok, pessoal? Então, cuidado, fundo de tijolo é direcionado para tijolos, imóveis físicos e papel, como eu falei, para a maioria CRIs. Agora, coloca na tela, porque é importante esses CRIs, né? Essas dívidas aí imobiliárias estarem diversificadas. O que a gente vê aí na tela? Olha lá, tem segmento, tá, gente? Tem segmento misto, tem ali, ó, segmento papel a maior parte, segmento indefinido. Então, a gente vê que a maioria do investimento é em papel. Volta para cá. E o número de cotista? Tem bastante gente investindo nesse fundo? É importante. Quanto mais cotista, mais possíveis negociações você vai ter. Olha aí o que a gente trouxe. Número de cotista, 63.415. E aí, descendo também um pouquinho, o que a gente vê? O PVP, ó, 0,98, indicando que está barato, tá, gente? Volta para cá, P sobre VP. A gente fala muito aqui sobre isso. O preço desse fundo está abaixo de um, está barato perante o valor todo que ele tem de patrimônio. Está com desconto. Está descontado, está 0,98. Agora, o que a gente não pode esquecer? Dividendo. Como é que fundo imobiliário te dá dinheiro? Tem muita gente que me pergunta, mas, Carol, como é que eu ganho dinheiro com fundo imobiliário? Você pode ganhar pela valorização da cota, de repente hoje está 60 reais, 90 reais, e pode subir essa cota, tá certo? Pode depois, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, para 120. E também pelos dividendos. E os dividendos dos fundos imobiliários são pagos, espécie de aluguéis, no seu bolso, por mês, isento de IR. Você não precisa pagar imposto de renda sobre esses dividendos. Agora sim, vamos ver? Como é que foi o pagamento de dividendos? Foi recorrente, não foi? Olha o que a gente vê aí. Nos últimos 3 meses, a gente vê que ele pagou 4,40%, nos últimos 6 meses, 7,85% e nos últimos 12 meses, 14,44%. Tá, gente? Agora tem que saber, Carol, eu vou investir só pelo dividendo? Não, atenção em mim, não é só dividendo que você vai avaliar. Cuidado, às vezes o fundo não é bom, só que está pagando um dividendo bom ali, naquele ano, naquele momento. Cuidado, pessoal, para avaliar. E lembrando, esse vídeo a gente traz fatos, a gente se baseia em relatórios, a gente estuda muito para trazer para você. Tá certo? Não é uma recomendação. Agora, gráfico na tela. Como é que vai o pagamento de dividendos dele? Coloca aí. O que a gente vê, olha lá, nos últimos 12 meses, como eu citei, pagou um dividendo alto de 14,44% e a gente vê que são recorrentes, vem crescendo. Claro, volta para mim, a gente teve um aumento da taxa de juros e isso favorece os fundos do tipo papel, tá, gente? Mas a gente vê que é um fundo que paga bons dividendos. Agora, o nosso segundo fundo imobiliário é ele, é o KNSC11. Esse fundo também é do tipo papel. Meu amor, eu não sei o que é tipo papel, dá uma olhadinha no fundo anterior que eu coloquei lá. E a gestão dele é feita pelo grupo Kineia, que é, a gente conhece, tem vários fundos e é uma gestão positiva. Agora, olha a quantidade, vamos colocar aí a quantidade de cotistas desse fundo. Tá aí, ó, 66.648, e na outra tela, olha o que a gente vê. A maioria dos investimentos, olha lá, estão ligados a lajes corporativas, também tem o segmento de varejo, que é, né, positivo aqui, na cor verde, e indefinido. P sobre VP desse fundo está em 1. Carol, tô com dificuldade, não tem problema, meu amor. Eu expliquei ali no primeiro fundo pra você o que é o P sobre VP, e é importante. Então, não pule para o próximo fundo sem saber o que é P sobre VP. Precisa voltar o vídeo? Volta o vídeo pra entender. Agora, dividendos. Dividendos, parte do lucro que você ganha no bolso. Mostra aí esse print, olha lá. Nos últimos 3 meses pagou 3,78%, nos últimos 6 meses pagou 7,45%, e nos últimos 12 meses, olha lá, dividend yield de 16,23%. E trocando a tela, a gente vê que dividend yield aí é recorrente. Olha lá, paga constante, paga um bom dividendo, dessa vez pagou um dividendo aí alto, né, de 16,23%. Volta pra mim. Antes de eu falar o terceiro fundo, meu amor, preste atenção aqui. Se você, imagina se você pudesse calcular de forma simples, de forma prática, o quanto você precisa poupar, quanto tempo pra você ter 10 mil reais caindo por mês aí, para formar a sua aposentadoria. A Nord criou uma planilha, a Nord Research, fácil, simples, sem aquele monte de perguntas que você vê, tranquila, tá aqui, eu vou deixar pra você, é gratuita. Vai lá, faz essa planilha, veja o quanto que você precisa de dinheiro, quanto tempo pra você ter 10 mil reais na sua aposentadoria. E lembra, pessoal, é muito importante você fazer isso pra ter um conforto quando você for idoso ou idosa, ok? Tá aqui na descrição, é uma planilha gratuita, só clicar primeiro o link e vai lá e confere. E o nosso terceiro fundo é o VI-GP11. Esse fundo também é um fundo de papel e ele é administrado pelo Banco BTG Pactual. Agora, vamos dar uma olhadinha como ele tá dividido aí por segmentos, coloca aí pra gente ver. O que que a gente vê aí, olha, 1,31%, quase que 100%, tá, gente, por segmento, é em papel. E mudando, olha, muda a tela pra mim, o que que a gente vê? A empresa tem caixa, possui caixa, tá, gente, tá com PVP de 1,04, volta pra mim, um pouco acima de 1. Carol, tá caro porque tá 1,04? Faz sentido, na opinião dos analistas, não é recomendação de compra, esse fundo ainda, tá, gente? Agora, faz sentido pra você? Não sei, você tem que escolher os fundos imobiliários, a gente aqui traz fatos. Por que que eu falo isso? Pra você estudar, tá certo? Você vai lá na internet, tem um monte de conteúdo gratuito, não é mais desculpa pra você não estudar. Então, estude. Conhecimento é tudo pro investidor. O PVP que tá acima aí, 4% do valor justo, mas eu, Carol, vejo isso como justo, tá? Pagou um bom dividendo. Mostra aí os dividendos que ele paga. Olha lá, nos últimos 3 meses pagou 4,87%, nos últimos 6 meses 8,92% e em 12 meses agora 17,13%. Volta pra cá, que pancada, que pancada de dividendo que esse fundo pagou. São recorrentes? É um fundo que vale, Carol, em questão a dividendos? Olha o que a gente vê aí nesse print. Os dividendos, ó, são recorrentes, tá, gente? São ali, né, eles têm alguns picos, mas paga bons dividendos. Tem dividendos ali recorrentes, a gente vê nesse gráfico azul. Volta pra mim. Meu amor, você que tá aqui no canal, atenção, ativa o sininho pra você receber novos vídeos. Vem aqui, não vê só um vídeo, se inscreve no canal, tá aqui, ativou o sininho, você vai receber notificações sempre de quando entrar vídeo. E a gente coloca vídeos aqui semanais pra você. Agora, quer saber 3 top fundos imobiliários pra você ganhar bastante dividendo, ó, em 2022? Trouxe pra você 3 fundos imobiliários avaliados pra você saber que pagam bons dividendos no ano de 2022, aonde está aqui, ó. Tá aqui. Saiu desse vídeo? Vem pra cá. Tem um card com esse vídeo completasso pra você. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz pra você. Fique com Deus. Comenta aqui embaixo comigo. Qual é o fundo que você está de olho e está comprando aí na Bolsa de Valores. Vou ao Brasil, eu sempre falo isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí